A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 4.663, de 2017, e avoca para ser relatoria da matéria. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.663, de 2017, em turno único. Declaro de utilidade pública o Grêmio Esporte Montlevandense, com sede no município de João Molevade. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputado Ulisses Gomes, parecer pela aprovação. Em discussão o projeto, não havendo quem encerra a discussão, em votação o projeto no processo nominal. Como vota o deputado Carlos Henrique? Favorável. Deputado Tiago Ulisses? Sim, é o relatório, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes, sim. Aprovado o projeto. Cadê o requerimento? Está aqui já. Aprovado o projeto de lei nº 4.663. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende a recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesma requerimento do deputado Cristiano Silveira, o deputado que essa subscreve, requer nos termos regimentais, que seja formulado voto e congratulações à Escola Estadual Francisco Antônio Pires, pelo título obtido no time de futsal da Escola Jogos Escolares de Minas Gerais. Em votação a requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.